Aqui, o teu corpo nos meus braços Nossos passos pela estrada Nossos beijos pela noite Minha lua Pelos campos, minha amada Pelos bosques, pelas águas Acompanha o nosso amor Hoje, já passado tanto tempo Pela noite escura e triste Pelas frias alamedas A chuva apaga a marca dos teus passos Do caminho abandonado A saudade é o meu luar Aqui, o teu corpo nos meus braços Nossos passos pela estrada Nossos beijos pela noite Minha lua Pelos campos, minha amada Pelos bosques, pelas águas Acompanha o nosso amor Um dia sentirás a mocidade No teu corpo fatigado Da saudade e dos caminhos Então, sob a lembrança dos meus beijos Nosso amor adolescente Poderá recomeçar Aqui, o teu corpo nos meus braços Nossos passos pela estrada Nossos beijos pela noite E a lua Pelos campos, minha amada Pelos bosques, pelas águas Acompanha o nosso amor Acompanha o nosso amor